Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Deus tem as respostas. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Tu tens seguido a tua vida até aqui apoiado em alguns conhecimentos esparços. Apoiado em alguns conhecimentos que tu ouviste de algumas pessoas. Algumas poucas palavras que você ouviu em algum meio de comunicação. Algumas poucas palavras que você ouviu numa ou noutra música. Mas, estes poucos conhecimentos salpicados que tu recebestes em tua vida se te apresentam insuficientes para as tuas necessidades. Sendo ainda que alguns destes conhecimentos em que tu apoias teus pensamentos e atos são conhecimentos débeis, sem estrutura, incorretos e mentirosos. De modo que não oferecem sustentação verdadeira para ti e te trazem dor e sofrimento em teu dia a dia. De modo que tu precisas de conhecimentos sólidos e verdadeiros que sirvam de base para teus pensamentos e atos. Afim de que tu não sofras neste mundo. Afim de que tu tenhas sucesso neste mundo. Afim de que tu tenhas felicidade verdadeira. Eu gostaria que tu percebesses que estes conhecimentos sólidos e verdadeiros existem. E eles podem ter ser dados somente por quem é teu pai verdadeiro. Que te criou e que te ama de verdade. Que é Deus. Tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus. De forma que tu perdes o teu tempo se tentas obter conhecimentos de como viver a partir de outros semelhantes teus que tem muito pouco ou mesmo nada a te oferecer. Teus semelhantes são teus irmãos, tuas irmãs. E também eles precisam de conhecimentos sólidos e verdadeiros para lhes servir de base. De modo que assim como tu mesmo, tu mesma, tens muito pouco a oferecer a teus semelhantes. Ou mesmo não tens estes conhecimentos sólidos e verdadeiros para oferecer a teus semelhantes. Assim, se tu buscares os conhecimentos sólidos e verdadeiros de outras pessoas, tu não os terás para receber na qualidade e na quantidade que tu precisas. Mas existe um local onde estes conhecimentos sólidos e verdadeiros que tu precisas para viver estão armazenados em qualidade e quantidade para atender 100% de tuas necessidades. Este local de conhecimentos sólidos e verdadeiros, armazenados com muito amor e carinho, é a Bíblia Sagrada. A única fonte de conhecimentos sólidos e verdadeiros é toda palavra que provém da boca de Deus. E as palavras que provém da boca de Deus estão escritas na Bíblia Sagrada, que deve então ser objeto de tua leitura diária e de teu estudo diário. Tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus. Enquanto tu buscares neste mundo as respostas que tu precisas, dificilmente tu as encontrarás entre teus semelhantes e apenas perderás o teu precioso tempo. Ninguém tem condições de te dar as respostas que tu precisas a não ser Deus, porque foi Deus quem te criou. E as palavras de Deus que tem as respostas para 100% de tuas perguntas estão escritas na Bíblia Sagrada. Veja o que Jesus disse no deserto ao tentador, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 4, no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É Jesus dizendo, preste atenção. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Grande parte da humanidade fez deste mundo em que vivemos um deserto de verdades. Grande parte da humanidade fez deste mundo em que vivemos um oceano de mentiras. Vivemos rodeados de mentirosos, de gananciosos e de invejosos. Por exemplo, muita riqueza que tu vês ao teu redor foi construída sobre a mentira que enganou pessoas e lhes subtraiu o dinheiro. Muita riqueza que tu vês ao teu redor foi construída a partir da dor e do sofrimento de muitas pessoas. Muita riqueza que tu vês ao teu redor foi construída através de devastação da natureza. Muita riqueza que tu vês ao teu redor não tem base no comportamento moral justo. E por isto, embora se aparente forte e real, na verdade é fraca e ilusória, porque seus donos não podem fazer proveito delas, porque foram ganhas de forma injusta. E os donos dessas riquezas roubadas passam a ter maldições em suas vidas, sofrendo então traições conjugais, filhos que não estudam e não trabalham, filhos que se perdem nas bebidas alcoólicas ou nas drogas, brigas, desentendimentos, ódio, raiva, infortúnios, doenças, acidentes e tragédias. Porque ninguém consegue fazer proveito do que foi furtado. Ninguém consegue fazer proveito do que não foi ganho através de um trabalho justo e honesto. E graves maldições recaem sobre aquele que é desonesto. Grande parte da humanidade fez deste mundo em que vivemos um deserto de verdades. Grande parte da humanidade fez deste mundo em que vivemos um oceano de mentiras. Vivemos rodeados de mentirosos, de gananciosos e de invejosos. Poucas são as pessoas de bom coração, justas e honestas. Como grande parte da humanidade está perdida na mentira e no pecado, dificilmente encontraremos alimento espiritual a partir de outras pessoas. Pois as pessoas de bom coração, com quem poderíamos aprender algo útil, são poucas. E o alimento espiritual verdadeiro só provém da boca de Deus. E existe um local onde há fartura deste alimento espiritual, que são as palavras escritas na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, tu encontrarás o pensamento racional, o pensamento lógico, a base sólida para a vida. Na Bíblia Sagrada, tu encontrarás a justiça, o modo correto de viver, que traz a paz para quem o pratica e para nossos semelhantes. Na Bíblia Sagrada, tu encontrarás a verdade que por toda a tua vida tu vinhas procurando. Na Bíblia Sagrada, tu encontrarás o modo justo e correto de viver, sendo que Jesus Cristo viveu deste modo justo e correto para mostrar a todos que existe a justiça e o bem. E, quem seguir as pisadas de Jesus, sendo justo e bom como Ele foi, encontrará a paz e a felicidade neste mundo e na vida que continua após a morte de nosso corpo físico. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Vibe Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos é um tesouro valioso, que traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ora, se aquele que não socorre ao pobre terá muitas maldições em sua vida, Muitas maldições mais terá aquele que furta o dinheiro de outra pessoa. Muitas maldições mais terá aquele que furta o dinheiro da nação e empobrece toda a população. Muitas maldições mais terá aquele que devasta a natureza e destrói o meio ambiente. Se tu tens em teu poder dinheiro e riquezas que foram furtadas, devolvas tudo à fonte de onde furtastes, para que deixem de existir as maldições que estão sobre ti e sobre tua família. Se tu recebestes herança cuja riqueza proveio de atividades injustas que a tua família realizava, herança que proveio de furtos, dor e sofrimento de pessoas, busques devolver, ressarcir e reparar todas as pessoas lesadas. E, se isto não for mais possível de fazer, Dois toda a herança para instituições filantrópicas que ajudam os pobres e necessitados, para que deixem de existir as maldições que estão sobre ti e sobre tua família. Se a herança proveio de atividades que devastaram a natureza, busques reparar os danos causados. E, se não fores capaz de fazê-lo, Dois toda a herança para uma instituição capacitada em recuperação do meio ambiente, e que poderá reparar os danos causados, para que deixem de existir as maldições que estão sobre ti e sobre tua família. Arrependendo-se de coração, peças perdão a Deus, E Deus te perdoará, e será como se nunca tivesses pecado. E não voltes mais a pecar, para que não te sucedam maldições piores. Passes a estudar e a trabalhar de forma honesta, ganhando teu dinheiro de forma digna e justa, sem transgredir nenhuma lei de Deus, servindo assim a teu semelhante e servindo assim a Deus. Deus, teu Pai Celestial, que muito te ama, está de braços abertos para te receber e te cobrir de bênçãos. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, nos versículos 7 a 33. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu Pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemolos vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas é labrada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei, e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também da minha parte, também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor, como a assolação, e vindo a vossa perdição, como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. O texto que você acabou de ouvir, foi escrito há cerca de 3 mil anos, Mas parece que foi escrito hoje, para a humanidade de agora. Isto é assim, porque a verdade das palavras de Deus, é imutável. A verdade das palavras de Deus, é inabalável. A verdade das palavras de Deus, é a rocha inabalável, que tu procurastes, por toda a tua vida. A verdade das palavras de Deus, é a rocha inabalável, sobre a qual, tu poderás construir, a tua vida. Eu quero te recomendar, que a partir de hoje, tu adotes um novo hábito, em tua vida. Ler a Bíblia Sagrada. Faças assim, comeces lendo primeiro, o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus. Pois muitos ensinamentos de Jesus, aperfeiçoaram, superaram, e modificaram, alguns preceitos, do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus não quer mais, o Antigo, olho por olho, e dente por dente. Mas, Jesus quer, que sejamos capazes, de amar, até mesmo, os nossos inimigos. Após leres, e entenderes, o Novo Testamento, leias então, o Antigo Testamento da Bíblia. Após leres, o Antigo Testamento, voltes a reler, o Novo Testamento da Bíblia. Então, leias pelo menos, alguns versículos da Bíblia, todos os dias, até o fim de tua vida. Na internet, há versões da Bíblia Sagrada grátis, em formato PDF, e tu podes ler, no teu celular, grátis. Na internet, há versões online, gratuitas da Bíblia Sagrada, e tu podes ler, no teu celular, grátis. Ou, se preferires, compres uma Bíblia Sagrada em papel, com letras gigantes, que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular, muito acessível. Veja o ensinamento que encontramos, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no livro de Provérbios 28, no versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor, entendem tudo. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor, entendem tudo. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor, entendem tudo. Estamos próximos do final do programa E eu gostei de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa na internet Através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Lembre-se de fazer em seu celular Meu curso online, o Sermão da Montanha No site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Lembre-se também que em meu canal do Youtube Chamado Nilson Brenna Você pode assistir grátis todos os meus vídeos Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Esta coleção de vídeos é um tesouro precioso Que você pode assistir grátis em seu celular Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela Entrai pela porta estreita Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho que leva à vida E poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Doações Mantenedores E dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Para que meus vídeos Com ensinamentos de Jesus E da Bíblia Sagrada Possam continuar Sendo produzidos E divulgados Eu preciso da sua colaboração Doe o valor Que estiver ao seu alcance Mesmo que a quantia Seja muito pequena Porque Ela será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Caso deseje ser Um mantenedor permanente Faça seu depósito Mensalmente Caso deseje ser Um dizimista Faça seu depósito Mensalmente A sua colaboração É muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Depositando O valor Que estiver Ao seu alcance Você será Um participante Desta obra De evangelização Para Jesus Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Profiro palestras Grátis Ao vivo Ou pela internet Em sua empresa Clube Associação Sindicato Escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Em minhas palestras Transmito Ensinamentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Aguardo A sua solicitação Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Inicie hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Faça como milhares De pessoas Que já estudaram O Sermão da Montanha De Jesus Cristo Este curso Irá Modificar A sua vida Inicie Hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor de livros E alguns De meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem Do livro escolhido Para fazer o download Da obra Em formato PDF E ler na hora O livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros Em formato Eletrônico E-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é A doença do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado Do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível Relação Da Astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A Formação Do Caráter A obra Já está Em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Chuva Ácida E os seus Efeitos Sobre as Florestas Através desta obra Você conhecerá Os Fundamentos Da Química De Ácidos E Bases Entenderá Como a Chuva Ácida Se Forma E conhecerá Seus Malefícios A Floresta Este livro Também fala Dos males Da Chuva Ácida A Saúde Humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito Estufa Aquecimento Da Terra E Mudanças Climáticas Este livro Está Em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas Para a Sua Cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais E assista Minhas palestras Muito obrigado Papéis De parede Para celular Coloque Grátis Um lindo Papel De parede Em seu celular Visitando Minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando no papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Lindos E grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo A sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore Em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E, se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter Facebook WhatsApp Messenger Hangouts E-mail Outras redes sociais E outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez Meu muito obrigado Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna E 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 o bió où Scholarskane Hoje eu soube יהard E o biólogo Nilson Antônio Brenna E o biólogo Nilson Antônio Brenna E o biólogo Nilson Antônio Brennam